... O trânsito para fazer o trânsito na salva é até o dia 23 de agosto. Na região nacional é Brasília, não é verdade. Ainda que a região de São Paulo, pessoas que identificam fora do domínio da litoral, podem pedir no banco com o horário do Itália, ou também no dia amanhã. Esta é a última chance de fazer o trânsito antes da ver o trânsito que são marchadas para o dia 6 de agosto. O trânsito para o trânsito finalmente, então, o trânsito, o trânsito, o trânsito e a sensibilidade, foi encerrado em ano. Por isso, quem tiver o trânsito de uma nota temporária que é o dia 23 de agosto, vai ficar presente a disposição de lugar dos usuários na sessão pretendida. Por isso, na próxima lição, o trânsito de um trânsito, o trânsito precisa ser trânsito novamente. Para solicitar a transferência temporária de sessão, o eleitor deverá se aparecer em qualquer fator eleitoral do município do Itália. Os eleitores tão de eficiência que solicitarem a mudança temporária de sessão eleitoral poderão ser um fator de votação do partido 3 de setembro pela pássula do Tribunal Supremo Eleitoral na internet. Na graduação Margulha, na Moulter do Guerra. Desci, o trânsito foi realizado nos 30 terroados municípios da Capitão-Paraíse. A campanha recantada ao desenvolvimento disso no Vale da Rádio Couture de Paris. O Comitário Brasileiro Anecaba úteis do Momento Reis. Obrigado.